Ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Esté e nesse canal a gente fala sobre flauta transversa, teoria musical e outros assuntos. Se inscreve pra não perder nenhum conteúdo e também segue a gente lá no Insta pra aprender ainda mais sobre flauta. Hoje a gente vai falar sobre as marquinhas de expressão que a gente tem no rosto e como diferenciar uma marca de expressão de uma tensão exagerada na embocadura ou na musculatura facial. Eu sempre falo bastante sobre essa questão de relaxar a embocadura, só que tem um detalhe, né? Quando a gente fala em não tensionar a embocadura, a gente se pega com aquela dúvida. Será que eu estou tensionando ou se essa marquinha aqui já é da minha expressão, né? Se é uma ruguinha, se é uma marca que eu já tenho, uma covinha, um cantinho mais franzido. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso pra você entender e conseguir analisar em você, no seu caso, o que que acontece. E principalmente nos agudos. A questão aqui toda é, quando a gente vai pros agudos, é bom deixar claro que a gente tem sim uma tensão direcionada pra gente aguentar a resistência e direcionar o fluxo de ar pra dentro do bocal na hora que a gente faz os agudos. Por exemplo. Então, a gente não tem uma tensão, e é muito importante a gente dizer isso, porque às vezes, sempre que a gente fala sobre tensão, lembra muito da embocadura, né? Da embocadura tensionada, esticada, de biquinho, que às vezes essas tensões podem ser confundidas. E é bom dizer que não é proibido ou é um grande erro ter uma embocadura de sorriso, né? Ou uma embocadura um pouco mais esticada. Você vai ver pessoas tocando lindamente, com um som maravilhoso. Você pode ver aí no YouTube, em concertos e recitais, flautistas com, às vezes, uma embocadura um pouco mais tensionada, né? Que o normal. E, às vezes, até um sorriso e tocando super bem. Só que, existem muitas variáveis envolvidas em essa embocadura mais tensionada, essas marcas, darem um resultado positivo ou negativo, de dar certo ou não dar certo. E, quando a gente tem a possibilidade de já começar com a embocadura mais relaxada, pra ter mais flexibilidade, a certeza de que a gente vai ter mais eficiência, né? E mais flexibilidade e evitar vários problemas, como, por exemplo, uma afinação muito alta ou a falta de flexibilidade pra tocar muito bem em todos os registros, vai ser muito maior. Então, depende de uma série de fatores, né? Que a gente poderia analisar isso, no seu caso, vendo você tocar, né? Assim, numa aula, de perto, pra ver quais são as implicações que esse tipo de tensão está causando no seu som ou se está tranquilo. E, no caso dessas pessoas, às vezes, elas passaram por uma metodologia, né? A gente não sabe se elas tiveram dificuldades ao longo da carreira, se o som dela sempre foi bonito daquele jeito ou se ela pendou muito pra conseguir chegar num som bonito ou se simplesmente a embocadura que ela usou de tensionada ali ou de sorriso nunca teve uma influência na qualidade sonora dela ou na afinação dela. A gente não sabe, né? Tem toda uma trajetória a ser analisada. Até mesmo porque cada pessoa tem um formato de arcada dentária, né? Os dentes, a posição do queixo, né? Em relação à parte superior. O lugar do lábio, onde tem mais musculatura pra conseguir fazer um foco. Então, a gente vai ver aí uma série de questões que vão diferenciar as embocaduras. Você, por exemplo, se está procurando algum conteúdo sobre isso, né? Um dos indícios de que a sua embocadura está muito tensionada é quando você cansa muito rápido. Você está estudando, né? E daí, a uns minutos, já começa a cansar, né? Dói a musculatura, né? Ou fica cansado mesmo. É bem provável que você esteja tensionando de uma maneira desnecessária. Mas, tirando todas essas questões que a gente falou, a gente pode sim observar algumas marcações naturais do nosso rosto, né? Como eu estou falando aqui, vocês estão vendo, né? Eu tenho aqui essa marquinha, né? Do sorriso e outras coisas. E cada pessoa vai ter as suas, né? As suas expressões faciais. Então, tem coisas que são naturais da gente. Então, eu falo isso daqui, meu, ó. Sobe. Quando eu vou tocar flauta, vocês observam que também fica uma marquinha aqui. Mas eu não estou fazendo nenhuma tensão. É algo natural do meu rosto. Então, aí é que está o equilíbrio entre a expressão facial e algo que seria mais voluntário. Você forçando aquela tensão ali. Então, a gente tem essas ruguinhas, né? Às vezes tem gente que tem a covinha aqui do lado. Tem algumas coisinhas que mal você fala, mal mexe, já acontece ali aquela marcação. E que é algo natural seu. Por isso que eu falo. A invocadura relaxada é aquela que é mais próxima ao formato natural do seu rosto. Ao formato natural da sua musculatura. E não algo completamente mole, assim, né? Não é isso. Até mesmo porque a gente precisa de uma certa firmeza em cada momento. Pra fixar bem ali a flauta e ter um som consistente. Nessa imagem aqui, a gente pode ver embocaduras de grandes flautistas famosos. E dá pra perceber que cada um tem o seu jeitinho e suas marcas de expressão. Alguns puxam levemente o canto dos lábios, né? Mas é bem sutil. E outros já tem os lábios completamente relaxados, né? Por exemplo. A do Emanuel Parrud, vocês veem que é uma coisa mais natural ali. A do Tafanel também. Enquanto outros já tem mais marcas, por exemplo. A do Rampal, ela tem ali uma marca que nem a minha, né? Do bigode chinês ali. E também formatos diferentes de embocaduras, né? Alguns puxam os cantinhos. Por exemplo, o Julius Baker puxa os cantinhos ali. O Nicolê, né? O Aurélio Nicolê tem esse sorrisinho. Mas não é uma coisa exagerada. E todos são grandes flautistas, né? Que tiveram em carreiras de sucesso, né? Que tiveram e têm carreiras de sucesso. E que são os mestres no nosso meio flautístico, né? Eu, por exemplo, tenho uma embocadura relaxada, né? Utilizo essa embocadura relaxada. Eu tenho, então, essa flexibilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho algumas marquinhas, né? Quando eu toco forte nos graus, principalmente. Você vê uma marcação aqui. Você vê aqui no lábio, né? E aqui também marca bastante. E aqui já não marca tanto, né? Quando eu toco aqui nos médios, de uma maneira mais tranquila. Fica algo um pouco mais natural, né? E já quando eu vou para os agudos. Aqui, assim, dá um pontinho. Então, essas coisas vão acontecer, naturalmente, né? Até mesmo porque isso aqui é a musculatura, é um negócio... É maleável, né? Então, a gente tem que ter essa flexibilidade de conseguir fazer, deixar as nossas expressões acontecerem. Mas também utilizar dos momentos de firmeza e dos momentos de mais relaxamento em pontos específicos. E nunca deixar uma tensão desnecessária vira a ser um empecilho para a gente ter flexibilidade entre registros, ter ressonância, ter uma afinação legal e todas essas questões que uma embocadura mais tensionada pode causar. Para você que ainda não viu o nosso vídeo sobre embocadura relaxada, o que acontece quando a gente faz, por exemplo, uma embocadura de sorriso? Na maior parte das vezes, né? Se você está começando e se essa foi a embocadura que você achou mais fácil, você simplesmente fez, saiba que, às vezes, sem uma instrução para usar ela, para saber se ela não está te prejudicando, você pode estar tocando com uma afinação muito alta. E essa vai ser uma tendência do seu som o tempo todo. Por exemplo, um som, tocar um sol dentro de uma média afinada aqui na minha flauta. Agora eu vou fazer o embocadura de sorriso. Vocês veem que sobe a afinação e entorta, né? Quando você estica também, acontece um problema no som, fica chiado. O que atrapalha o seu foco. Na mesma forma, o biquinho. É um pouquinho de nada, né, esse biquinho, mas ele tira o foco do som. Então, gente, para terminar, o importante é você analisar, né? Se você está sem professor, por exemplo, pegar e se filmar, tocar na frente do espelho e ver. Será que essas tensões são naturais ou estou tensionando demais e estou prejudicando aqui a qualidade sonora, a afinação? Então, você tem que analisar essas questões e ver aí para você encontrar o equilíbrio das suas marquinhas naturais. Se você está em busca de aprender, né, uma embocadura relaxada, né, ou quer melhorar nesse ponto, recomendo já esse vídeo aqui para vocês, que tem um passo a passo de como tirar a sua embocadura ali só com o bocal. Se você já sabe, é bom, né, você sempre dar essa revisada para ver se está fazendo certo, se está fazendo da melhor forma para ter o melhor desempenho aí na flauta. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreve no canal. Vejo vocês na próxima aula. Até lá, fiquem com Deus. Tchau.